O assunto do vídeo de hoje é ex. Seja ex-namorado, ex-ficante ou ex-amigo, sempre é polêmico falar sobre eles. Afinal, mexe muito com a gente, né? Mas por outro lado, tem muito famoso por aí dando uma verdadeira aula de maturidade. Exatamente por isso, eu, Isadora Costa, de Ana Maria Digital, separei 5 exemplos de casais famosos que continuaram amigos mesmo após o fim da relação. Vem comigo, que é depois da vinheta. Apesar do casamento entre Luana Piovani e Pedro Scooby ter chegado ao fim, eles tiveram 3 filhos lindos juntos. E é exatamente por isso que precisam estar o tempo todo em contato. Eles até tiveram algumas rusgas públicas, logo após o divórcio, mas se acertaram e hoje mantém uma relação super amigável. No Instagram, por exemplo, Luana já desejou um feliz aniversário para o pai de seus filhos, revelando ainda que Scooby sempre está em suas orações. O surfista, por sua vez, também já fez declarações públicas bastante carinhosas sobre a ex. Inclusive na época em que participou do Big Brother Brasil. Maturidade que fala, né? Bruna Marquezine e Enzo Cellulare, filho mais velho de Claudia Raia e Edson Cellulare, namoraram por quase um ano. A relação não foi pra frente, o que foi uma pena. Mas isso não impediu que ambos continuassem amigos e até mantivessem a guarda compartilhada de uma gatinha que adotaram juntos. Enzo, inclusive, já deu entrevistas contando que é importante demais os dois manterem uma boa relação, por conta do enorme carinho e amor que ambos sentem um pelo outro. Errado eles não estão, né? João Vicente de Castro e Sabrina Sato ficaram juntos entre 2013 e 2015. O namoro chegou ao fim, mas os dois ficaram tão amigos que a apresentadora chegou até a tentar arranjar o encontro do ex com suas amigas. No aniversário de Sabrina, por exemplo, João escreveu nas redes sociais que abre aspas Sabrina é grande porque construiu seu tamanho com afeto, trabalho, gentileza, leveza e amor profundo pela existência. Gentil, ela agradeceu as belas palavras, dizendo-se grata por todos os ensinamentos e por todo o amor que recebeu dele. Vale ressaltar que João deve ser um ótimo ex mesmo, tanto que a família de Cleo Pires, com quem ele esteve entre 2008 e 2012, é super amiga do ator e apresentadora até hoje. Outro belo exemplo de ex-namorados que são bastante amigos é a relação de Neymar Júnior e Carol Dantas. A moça é inclusive mãe do único filho do jogador, o pequeno Davi Luca, atualmente com 11 anos. A relação não deu certo, a vida seguiu e Carol acabou se casando com Vinícius Martínez, com quem teve seu segundo filho, Valentim. Na véspera do nascimento do garotinho, Neymar fez um gol em homenagem ao nascimento. Legal, né? Essa última história é meio antiga, mas você sabia que Ivete Sangalo e Luciano Huck chegaram a namorar entre 1999 e 2000? Mas viram que não eram bem aquilo que eles queriam. Apesar disso, continuam super amigos. Volta e meia, Ivete já foi no programa de Huck, mostrando que ambos têm uma relação super carinhosa. Essa foi a lista Ana Maria de hoje. Me conta aqui se você já sabia que esses ex-casais são amigos. Para mais vídeos como esse, nos acompanhe em todas as redes sociais. Beijão e até a próxima! Tchau!